O forreiro guarda-filha Tu vai, tu vai, ela Vai tu pra casa dela És do meu gosto, és da minha opinião E de amar o moreninho da raiz do coração És do meu gosto, és da minha opinião E de amar o moreninho da raiz do coração Ó forreiro guarda-filha, não aponhas ao postigo Ó forreiro guarda-filha, não aponhas ao postigo Que é daí o rapazinho que a quer levar consigo Que é daí o rapazinho que a quer levar consigo Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela És do meu gosto, és da minha opinião E de amar o moreninho da raiz do coração És do meu gosto, és da minha opinião E de amar o moreninho da raiz do coração Ó forreiro guarda-filha, não aponhas ao portão Ó forreiro guarda-filha, não aponhas ao portão Que é daí o rapazinho que a quer por bem ou mal Que é daí o rapazinho que a quer por bem ou mal Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela És do meu gosto, és da minha opinião E de amar o moreninho da raiz do coração És do meu gosto, és da minha opinião E de amar o moreninho da raiz do coração Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai tu, vai ela Vai tu pra casa dela Vai tu, vai ela Vai tu, vai ela La-la-la-la-la-la-la-la-la-la Tchau.